Fala meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Ardes, estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero falar de jogos que muitos pararam de jogar pela metade, alguns eu ouvia muitos relatos de pessoas que pararam de jogar e até eu mesmo dei uma dropada em alguns desses jogos, outros aqui eles tem de fato uma taxa de complexão né, de pessoas zerando ele, bem baixo que a gente meio que consegue ver por alguns troféus né, ou conquista desses games, claro que esses aqui não são os mais tá, e tem um pequeno critério é que eu desconsiderei alguns jogos mais recentes, pelo fato de que eles são recentes, então num próximo vídeo, talvez mais pra frente a gente fizesse novamente uma parte 2 eu possa inserir esses jogos, como Baldur's Gate, Starfield, eu não coloquei Hogwarts Legacy também, eu decidi desconsiderar jogos do ano passado que talvez poderiam entrar nessa lista, porque também são jogos que eu ouço muita gente falar que pararam de jogar ou são muito grandes e a galera acaba dropando no meio, mas vamos falar dos jogos aqui, antes de a gente começar o vídeo então não se esqueça de deixar seu like, se inscreve no canal e vambora! Vamos começar com um jogo aqui que eu dropei ali né, eu tenho um amigo que o Kalil lá no canal GamerLil, que ele sempre fala pra eu voltar, porque quando engata, Days Gone fica maravilhoso, mas eu ainda preciso arrumar um tempo pra fazer isso, porque o Days Gone é um jogo que eu joguei, mas eu cheguei no momento que eu dei uma enjoada dele, e a história demorava pra ali pra engrenar e tal, e eu acabei não me sentindo fisgado pelo jogo, Eu não tava tão meio na época ali, numa vibe muito zumbi, e eu acabei né, deixando o jogo pra lá, e eu vejo muita gente comentar que aconteceu o mesmo, mas muita gente elogia demais o final desse jogo, a reta final deste game, o Days Gone entretanto, ele teve em média de 26% das pessoas de fato terminando ele, ele é um jogo que já saiu um pouquinho de tempo, então a gente tem uma mostragem até, que eu acho que bem precisa desse game né, Então, ele é um jogo que teve bastante gente, mas, eu coloquei na ordem aqui dos jogos que eu escolhi, ele, por incrível que pareça, é o jogo com menos pessoas deixando de jogar neste vídeo Em segundo lugar aqui né, ou em sexto lugar, nós temos o Assassin's Creed Valhalla, esse aqui justifica por si só, pelo fato de que cara, Assassin's Creed Valhalla é um jogo muito massivo, e eu vou falar pra vocês, esse jogo quase me fez dropar, e olha que o Valhalla pra mim, ele é um bom Assassin's Creed na medida do possível, em questão história pelo menos, eu acho ele um bom Assassin's Creed, mas ele é massivo, e chega a ser maçante demais, E cara, esse jogo, eu comecei ele com o intuito de platinar ele, e pra platinar, o que eu tinha que fazer? Completar 100% das áreas ali, e eu fui fazendo 100% das áreas conforme elas iam desbloqueando, só que chegou num tempo que era tanta coisa, que eu falei, cara, se eu continuar fazendo isso, no fim, eu não vou terminar nem o jogo, e nem vou platinar, porque eu estava ficando extremamente cansado, e aí eu peguei e fui numa reta direta da quest principal, até o fim, e detalhe, até hoje eu não platinei Assassin's Creed Valhalla, Isso porque ele, cara, é maçante, muito maçante, e eu entendo a galera que talvez tenha desistido na metade, porque é um jogo absurdamente enorme ali, e a galera acaba realmente desistindo, e ele tem mais ou menos a taxa de 20% de pessoas zerando ele. Em seguida, nós temos o Nioh, com 15%, incrivelmente, o Nioh, ele é um dos seus likes menos zerados ali, inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer uma lista de jogos, de seus likes que foram os menos zerados pelos jogadores, aí de acordo com os troféus, deixa aí nos comentários se vocês quiserem, eu posso fazer. E até onde eu vi, eu não fiz uma pesquisa profunda, mas o Nioh é um dos seus likes, pelo menos, menos zerados ali pelos jogadores, e o Nioh já saiu uma par de tempo, e ele tem ali apenas 15% das pessoas que terminaram o jogo. E bem, esse aqui não tem muito ali, né, o que falar, é um jogo bom, mas é um jogo bem difícil, bem desafiador, muitos o consideram bem mais difícil que o Dark Souls, e eu entendo sim, você tem uma gerência de estamina diferente, né, de você utilizar o impulso de Ki, e isso cria uma estratégia um pouco mais, uma atenção a mais que você tem que ter na batalha, o sistema de postura do jogo, que também aumenta o nível ali um pouco de complexidade, e a complexidade do jogo em si. Eu acho o Nioh um jogo semi-complexo ali, e isso pode realmente atrapalhar um pouco os jogadores. Biomutant, cara, o Biomutant é um daqueles jogos que assim, se eu não fosse fazer review, aqui no canal, pra falar pra vocês, se eu fosse apenas um jogador ali que pegou o jogo pra jogar, eu possivelmente não teria chegado no final de Biomutant. Ele é um jogo que deixou muito a desejar, e foi uma decepção, né, até hoje eu lembro ele como um jogo decepcionante, né, ele era um jogo que o mundo aberto dele não era cativante, ele era bem enjoativo, bem repetitivo, né, nada ali muito chamava atenção, e ele foi um jogo que brilhou os olhinhos ali antes de ser lançado, né. E ele tem duas missões principais ali, né, que elas ficam em média ali de 10 a 14% de apenas pessoas que a fizeram, terminaram ali, né, que é você pacificar a tribo e derrotar lá o bichão. Então, basicamente, né, é um jogo também que muita gente acabou deixando no meio do caminho, devido a ser um jogo um tanto maçante e até enjoativo, então justifica bastante esses nomes. Cara, um jogo que me surpreende, que quando eu vi eu falei, cara, eu não esperava, eu confesso, é o Crash, a trilogia do Crash, né, a gente tem os três Crashs ali, e cara, os três Crashs, ele tem uma taxa de pessoas que zeram, né, derrotam o último boss bem baixa, fica ali de 7, 9%, por exemplo, de jogadores que terminaram esses games, e isso me chamou muito a atenção. Eu não sei muito porquê, talvez pela dificuldade, ele é um jogo de plataforma que sim, tem fases e momentos que são bem difíceis, isso eu acho que pode ter a ajudar, mas talvez também um fator meio nostalgia, a galera pega, joga um pouquinho, pô, beleza, relembrei aqui, passa do primeiro mundo, aí vai, joga um pouquinho o segundo, e no fim, elas não terminam de fato, então elas só querem dar aquela curtidinha no Crash, jogar aquelas fases, principalmente as iniciais, que são as que marcam mais a galera, ainda mais a galera mais nova, né, porque até os Crashs antigos, a galera mais nova acabava indo até mais a metade, 80% do jogo, e acabava jogando muito mais o começo, o começo ficava mais na memória, talvez, eu acho que esse possa ser o motivo, né, mas de fato, o Crash é um jogo bem pouquinho zerado. Nós temos aqui o Returnal, com apenas 5% das pessoas zerando ele, esse aqui eu acho que é auto-justificativo, esse jogo é muito difícil, ele é um roguelike bem tenebroso em questão de dificuldade, ele não põe muito ali ajuda na sua mão, e você fica ali à mercê de você passar na pura habilidade mesmo, né, ele tem quase nenhum elemento de progressão, então é um jogo que você fica realmente ao acaso de 100% de você melhorar suas habilidades se você quiser progredir, então, apenas 5% das pessoas completam o ato 3, né, que são os 3 atos de Returnal, sendo um número muito baixo, mas esse aqui é um exemplo de um jogão, né, vários jogos aqui são muito bons, tá, não são ruins, esse aqui é mais um exemplo de um jogo muito bom, mas que ele tem um motivo, e esse motivo é simplesmente o gênero do jogo. E por último, nós temos o Ancestors, cara, eu sempre lembro desse jogo quando alguém me pergunta, ah, um jogo que você parou de jogar, eu não sei porquê, mas esse jogo me marca, porque ele é um jogo que, sei lá, nas primeiras 2 horas, é extremamente divertido, se você gosta do tema, o Ancestors é um jogo que basicamente lida com a evolução, então você começa com o Maca Kichu, e você vai evoluindo, desbloqueando gênios, explorando a floresta, só que, esta evolução, ela é extremamente lenta, então chega alguns momentos, depois que você, pô, legal, tô evoluindo, né, aí vai passando de geração e tal, mas chega um momento que o jogo, ele fica extremamente repetitivo, até tu chegar nas fases que você, por exemplo, fica bípede, mano, isso é uma eternidade, e você acaba desistindo antes, é um daqueles jogos que te divertem, incrivelmente, nas primeiras horas, e decai absurdamente depois, tanto que se você for ver, tipo, as pessoas que, realmente viraram ali australoptecos, né, ou até pessoas que ficaram bípedes no jogo, né, conseguiram andar sobre duas pernas, mano, chega ali a 3%, é um número muito baixo de pessoas que realmente foram longe nesse game, né, eu acho que seria muito melhor se esse jogo tivesse uma progressão um pouco mais rápida, e talvez mais coisas pra fazer, e mais impactante durante essas progressões, algo que você não é tão impactante assim, né, mas é um jogo que tem uma premissa muito legal, eu adoro esses jogos que são uma vibe meio Spore, né, ele aí me supriu nesse quesito, mas infelizmente, um pouco mais pra frente do jogo, ele deixa muito a desejar. E bem, esses aqui são os jogos aí que muitos pararam de jogar, esses aqui não são os mais, mas são os que eu lembrei e fui pesquisando, e fui vendo que realmente tem um número bem baixo, deixa aqui nos comentários os jogos que vocês deixaram de jogar, eu sei que tem muitos jogos aqui que poderiam aparecer por aqui, mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau! Skibidi dom dom dom, yes yes!